Observem aqui esse banheiro, né? A porta do banheiro é um homenzinho apertado, né? E aí a gente entra, tem um desenho de uma bexiga cheia, né? É uma bexiga cheia. Aí a gente vem no banheiro aqui e tal. Aí tem um cachorrinho, né? Aqui ó, na privada é um cachorrinho preparado, se preparando algo para usar o hidrante. E aí você tá saindo, né? Você fez o que você tinha que fazer, você tá saindo, aí a sua bexiga já tá vazia. Bem sacada, é um banheiro artístico, criativo. O da mulher também é assim, o da mulher é a entrada, não vou entrar obviamente, né? Mas a entrada do banheiro da mulher, também tem a menininha aqui ó, segurando, né? E aí lá dentro tem como se fossem umas nuvens chovendo. E aqui também é tudo, tem esses detalhes artísticos. Aqui é a porta do elevador, ó. A porta do elevador dos criancistas e toda brilha. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.